No meio do bolício da cidade e da vida há que encontrar o espaço da pergunta. A cidade é grande, grande é o mar, e sopra o vento toca a trombeta e tanta gente sem amar. A cidade é vasta, vasto é o espaço, e passa o tempo correndo à morte e não se vai este cansaço. A cidade é alta, alto é o céu, e vem o pensamento dando voltas e voltas, cá nesta terra quem sou eu. A cidade é alta, alto é o céu, e vem o pensamento dando voltas, cá nesta terra quem sou eu. A cidade é alta, alto é o céu, e vem o pensamento dando voltas, cá nesta terra quem sou eu. Produzir, não discutir, pensar nem pensar. Risquem-se já ideias de pessoa e dignidade. Morta aos poetas que espalham loucura, viva a produtividade. Produzir, não discutir, pensar nem pensar. Produzir, não discutir, pensar nem pensar. Salve-se já ideias de pessoa e dignidade. Salve-se a função que importa ao indivíduo. Peça como as outras na grande engrenagem. Amar é proibido. Produzir, não discutir, pensar nem pensar. Produzir, não discutir, pensar nem pensar. Enterre-se o homem sem choro nem lamento. O seu perguntar incomoda demais. O Deus desenvolvimento. Amar é proibido. Produzir, não discutir, pensar nem pensar. Produzir, não discutir, pensar nem pensar. Produzir, não discutir, pensar nem pensar. Vem de flores e alvorada De esperança desfraldada Viver o novo dia Vem amor tanto esperado Em mil sonhos sonhado Quando a entrega se perdia Vem que o nevoeiro é já vencido O sol que ao longe brilha Vem rosa em botão aberta Esperando a descoberta Na rota não traçada Vem lançar-te na aventura E terás por vestidura Só flores e alvorada Vem que o nevoeiro é já vencido O sol que ao longe brilha Vem de flores e alvorada De esperança desfraldada Viver o novo dia Vem que o nevoeiro é já vencido Vem que o nevoeiro é já vencido Os olhos e os ouvidos ao rei Ouvidos Há muito tempo Na peste Afia os olhos e os ouvidos ao rei Antigamente Mente De repente Serponte Aponte Os ouvidos para ouvir Os olhos para ver Ver o ato O ato para ouvir Ouvir Rever Ter 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 El rei Os olhos e os ouvidos del rei Oh 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 Mordendo a sombra Cozendo-se ao chão Cozando manhas que contar Não sei Os olhos e os ouvidos Del rei Os olhos e os ouvidos del rei Perindo os ares Vasculhando a noite Desventrando coisas Que jamais direi Os olhos e os ouvidos del rei Infetando o espaço, corroendo as almas Impondo o arbitrário como decreto e lei Os olhos e os ouvidos del rei 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 Ai não Estufar-te, irmão Das palavras belas, seguras Que reconfortam a alma Julgando deixar a calma Em nosso turvo mar de agruras Para que cantar, para que cantar, irmão? Cada um está em casa e não sai, ai não Para que cantar, para que cantar, irmão? Cada um está em casa e não sai, ai não Estufar-te, irmão De gritar ao vento altaneiro Que tu és o meu igual Enquanto na vida real Te trato como um estrangeiro Para que cantar, para que cantar, irmão? Cada um está em casa e não sai, ai não Para que cantar, para que cantar, irmão? Cada um está em casa e não sai, ai não Para que cantar, para que cantar, irmão? Cada um está em casa e não sai, ai não Ai não Válido, importante e significativo Estruturante e historial Discurrência cromática, sintática e dialética Telúrico e categórico Diarreia mental Entusiasmo lúdico da euforia Entusiasmo lúdico da euforia Farto de informática burocrática Civilização da automação Fui para a poética esquelética Dos cultos de profissão Estetas, peripatetas Estetas, peripatetas Estetas, peripatetas me apareceram Ideias cheias de original Profetas, sopatetas, também vieram Entusiasmo lúdico da euforia Entuando o brando canto triunfal Farto de política troglodítica Farto de política troglodítica Paleração sem nexo nem razão Fui para a literatura prematura Fui para a literatura prematura Farto da mavórtica lenteótica De formação da tradição Topei com a sapiência Topei com a sapiência e a excelência Dos críticos de televisão Sumíticos hipercríticos seguiram Omniscientes pouco frequentes no louvar Intelectualísticos típicos os ungiram E com a dor os querem pôr no altar Topei com a sapiência Topei com a sapiência A sal coa,-mãe Voce pode, por exemplo, eu percoado O che é? Vamos lá. É pra cão passear E quando o calor aperta Já nem há sede Pra matar Foi a guerra, foi a franja Meu avó fora ao Brasil Foi a força, foi a esperança Ilusões de sonhos mil A aldeia deserta É pra cão passear E quando o calor aperta Já nem há sede Pra matar Moças que é das vossas cantigas Que frescas cortavam os ares Em baldios não há espigas Nem em bocas secas cantares A aldeia deserta É pra cão passear E quando o calor aperta Já nem há sede Pra matar Velhos que arrastais Vosso espanto Até onde as forças dão Ficastes Pro desencanto Espreitando a morte A aldeia deserta A aldeia deserta Já nem há sede Pra matar Já nem há sede Canto a cidade, o dormitório Sem praças, nem jardins, nem monumentos Para turista ver Que tem mulheres em falatório Pelas ruas onde mastins Vasculham lixo a apodrecer Vivo na cidade Vivo na cidade Canto esses monstros de cimento Túmulos familiares Onde jazem restos de esperanças Em subcaves, chão adentro Pagas a preço de andares A vorazes, a gordas panças Vivo na cidade Vivo na cidade Canto o sorbo e o maldito Canto as crianças sem sorriso Que vivem ao Deus dará Com a rua por única morada Enquanto os gentes de muito siso Que é o que mais praia Encolhem ombros sem dar por nada Vivo na cidade 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 Vamos brincar à caridadezinha Festa, canasta e boa comidinha Vamos brincar à caridadezinha A senhora de não sei quem Que é de todos e de mais alguém Passa a tarde descansada Mastigando a torrada Com muita pena do pobre, coitada Vamos brincar à caridadezinha Festa, canasta e boa comidinha Vamos brincar à caridadezinha Neste mundo de instituição Cataloga-se até o coração Paga botas e merenda Rouba muito, mas dá prenda E ao peito terá uma comenda Vamos brincar à caridadezinha Festa, canasta e boa comidinha Vamos brincar à caridadezinha O pobre no seu penar Habitua-se a rastejar E no campo ou na cidade faz da sua infelicidade Alvo para os desportistas da caridade Vamos brincar à caridadezinha Festa, canasta e boa comidinha Festa, canasta e boa comidinha Vamos brincar à caridadezinha E nós que queremos ser irmãos Mas nunca sujamos as mãos É uma vida decente Não uma ceia ou água dente O que é justo e há que dar A essa gente Não vamos brincar à caridadezinha Festa, canasta e falsa intençãozinha Não vamos brincar à caridadezinha Não vamos brincar à caridadezinha Não vamos brincar à caridadezinha Mãe solteira com teu filho nos braços Olhos tristes de choros e cansaços Alegres quando olham o menino que sorri Mãe solteira que vê gente desertar Para na sombra mais à vontade falar Aperta contra o peito o menino que sorri Mãe solteira que condenada querem ver Só quem não amou-te não pode entender Chodem censuras mas ao povo há um menino que sorri Mãe solteira quando chegará o dia Que com amor te aceitarão na alegria E acharão o mais importante O menino que sorri A diferença está na indiferença Na terra de que vos falo Vi cadeiras a sorrir Alinhadas com muita urbanidade Vi mais coisas que calo Outras que fariam rir Vou chorar de piedade Vou chorar de piedade Em longas filas compactas Muitos ausentes se viam Empenhados na mesma demonstração E de faces intactas Todos em coro diziam O morto é rei da função O morto é rei da função Quietos descansados De pantufas e roupão Quietos descansados De pantufas e roupão Logo havia os desatentos Que com seu ar distraído Dão pelas coisas Mas não se querem maçar Deixem lá sopar os ventos Fique eu bem aquecido Os outros se hão de arranjar Os outros se hão de arranjar E neste mar profundo Também andam tubarões Encaçada num arremeter sem freio São senhores de meio mundo E querem com seus milhões Dominar o outro meio Dominar o outro meio Vorazes formeados De pantufas e roupão Vorazes formeados De pantufas e roupão E havia os indiferentes Bem ligeiros no falar Descuidados Sem saber que magoam E todos os prepotentes Sempre prontos a abusar Dos princípios que apregoam Dos princípios que apregoam Na terra de que vos falo Só vi amor em bandeiras Desbotadas e que já ninguém erguia Eram muitos a louvá-lo Em amenas cavaqueiras Mas nenhum o vivia Mas nenhum o vivia Triste, desencantado De pantufas e roupão Triste, desencantado De pantufas e roupão Triste, desencantado De pantufas e roupão E conclusão não é igual a fim Paz, ó gentes Que lutais por lutar Que colheis a flor Só por colher Paz, ó gentes Que falais por falar Que ergueis muros Só por erguei Sangue em vossas mãos Grita Paz, ó gentes Paz, ó gentes Que roubais por roubar Que querais mais riqueza Só por querer Paz, ó gentes Paz, ó gentes Que estragais por estragar Que fazeis Que fazeis ruínas Que fazeis ruínas Só por fazer Sangue em vossas mãos Grita Paz, ó gentes Que inquietais Que inquietais por inquietar Que meteis medo Só por meter Paz, ó gentes Que enganais por enganar Escondais a verdade Só por esconder Sangue em vossas mãos Grita Paz, ó gentes Que viveis sem saber Que vos matais Só por matar Paz, ó gentes Se gente quereis ser Amai os irmãos Só por amar Amai os irmãos Só por amar Amai os irmãos 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 Amai os irmãos